No primeiro trimestre desse ano morreram mais pessoas do que no ano passado em relação ao trânsito. De acordo com os dados que a gente levantou, neste ano foram 14 e no ano passado foram 6 pessoas. Teria algum motivo, vocês pretendem fazer alguma campanha para ver se mudam um pouco esses dados para que eles não aumentem? As campanhas da CET são permanentes. A CET tem campanhas educativas de travessia, que é o Faixa Viva, tem campanhas educativas de comportamento no trânsito para as pessoas terem um comportamento adequado em termos de sinalização do trânsito. O que a gente percebe é que os números em Santos são tão favoráveis em termos de número de acidentes que nós chegamos em alguns casos quase que a zerar esses acidentes. Quando a gente começa a ter algum tipo de problema, a gente começa a ter uma preocupação diferenciada, mas o que nós percebemos é que não é por falta de sinalização, é por comportamento inadequado. E o que a gente precisa é um trânsito mais seguro, um trânsito mais adequado, que as pessoas se conscientizem da sinalização do trânsito, que saibam ler a sinalização de trânsito. É comum você perceber em locais de proibição de estacionamento, carros ainda parados, e quando a gente faz a atuação e guincha esses veículos, as pessoas alegam que não perceberam que a placa estava daquela forma. Enfim, o que a gente precisa é uma parte da nossa população com comportamento mais adequado no trânsito de Santos.